Então, Jean Wyllys é o primeiro inscrito, em seguida, Jó do Milhôme. Obrigado, senhora presidenta. Eu vou ser bem objetivo. Quero parabenizar as três falas, de fato, que são bastante ricas. E eu tenho questões que são dúvidas mesmo, certo? Não vou dar uma àquele advogado de diálogo. Conheço muito bem os três, né, e o que eu tenho é que são dúvidas, que eu acho que são dúvidas de todos nós. Primeiro, para o Pablo. A indústria cultural, Pablo, sempre trabalhou com a produção de um star system e a produção de figuras de charme que se desdobram em programas de televisão, que viram produtos, que fazem publicidade. De modo que o sucesso é confundido não só com a venda, com o lucro que essa pessoa pode aferir, mas também com a popularidade dela, entendida aí, confundida com a massificação dessa figura. E quase sempre tudo isso é naturalizado, não é visto como uma produção. Parece que a pessoa abriu a janela e se tornou famosa e passou a habitar os programas de TV. Como é que o Fora do Eixo lida com a vontade dos artistas de ser eixo, de estar no eixo? Como é que o Fora do Eixo desarticula esse star system? Que outra proposta de sucesso ele está pondo? E quais são as dificuldades que você tem em lidar com esse imaginário dos artistas que estão impregnados por essa ideia de sucesso? Eu pergunto isso porque uma das críticas mais ingênuas que eu vi ao Fora do Eixo durante a crise, e todas as acusações, foi que não havia no prêmio multishow, não havia no prêmio contigo de música, nenhum artista que subiu lá e disse obrigado Fora do Eixo. Quer dizer, as pessoas estavam cobrando de artista, de um star system produzido, por um modelo de produção cultural que não era do Fora do Eixo, cobrando daqueles espaços a presença de artistas do Fora do Eixo. Então, a primeira pergunta é para você. Me fiz entender? Bacana. Agora, para a Ivana e para o Bruno, vocês podem dividir aí as questões. Mas, são perguntas, também são questões. Como fica a questão da rotina produtiva da mídia ninja? Quer dizer, a mídia ninja tem uma rotina produtiva, e como é que essa rotina produtiva, por exemplo, contempla a ideia de pluralidade de vozes na construção da narrativa ou da contranarrativa? Isso é algo que o jornalismo produzido pelos meios de massa meio que abandonou. A gente sabe por que motivo. Por que não se dá ênfase à pluralidade de vozes? Por que não se ouve o outro lado de fato? Por que se enfatiza um lado e o outro não? Como fica essa questão dentro da rotina produtiva? Outra questão, também, é a confiabilidade da informação transmitida. Quer dizer, tudo bem que a experiência da mídia ninja, no momento, tem se resumido às manifestações, mas vai chegar um momento que vai sair disso. A gente não vai ter manifestação com pauta o tempo inteiro. Vocês vão querer entrar na narrativa de outras questões que são importantes para o país. Então, como é que fica a confiabilidade? Qual é o contraponto que vocês podem oferecer em relação à narrativa da mídia de massa? Estou voltando aqui para concluir as perguntas. E vocês resgatam um critério ideal? Eu pergunto isso porque eu sou professor do curso de comunicação, do Teoria da Comunicação. Então, quais são os critérios para definir o que é de interesse público e o que é de interesse do público? Quais são os critérios jornalísticos para definir o que é de relevância e de interesse? Que é algo também que, no jornalismo praticado, nos meios de massa, não digo que se perdeu, mas que pelo menos não é observado muitas vezes, porque, às vezes, o critério evocado não é da noticiabilidade, mas do interesse da empresa em destruir uma reputação ou ressaltar um aspecto que é do interesse dela. E, por fim, embora eu tenha percebido que não foi a intenção da Ivana nem a sua, eu imagino que vocês não estão tratando os meios de massa como meios monolíticos. Vocês estão também observando um ruído, um burburinho que há nesse próprio meio de massa. Eu trabalhei quase 10 anos no jornal Correio da Bahia, que pertence à família Magalhães, Antônio Carlos Magalhães, e cada jornal que era posto, cada edição que era posta em circulação era produto de uma correlação de forças dentro da própria redação de jornalistas como eu, que militavam por uma pauta mais coerente, que abrisse espaço para os movimentos sociais, que fizesse uma cobertura mais objetiva, mais neutra, dessa correlação de forças de jornalistas como eu e de ratos de redação, que estão a serviço dos seus patrões e que só pensam na sua condição de trabalhador quando são demitidos. Ali no exercício, quase sempre estão dialogando com os seus patrões. Então, a pergunta é, vocês acham que é possível um diálogo em que essas figuras sejam articuladas dentro da própria mídia de massa para formar uma rede também com as pessoas dentro da mídia de massa que são importantes na construção de uma comunicação mais democrática? Essas são as minhas questões. Começando pela pergunta do deputado Jean Wilson. Jean, eu acho que a gente hoje consegue... O grande dilema na música brasileira, e é o dilema dos movimentos também, é de que lado que você está, né? Então, você tem na música, por exemplo, um movimento que rechaça completamente a possibilidade do pico, e você tem um movimento que só está pensando no pico. Então, você tem um movimento hoje de continuidade, que mais importante do que ter o pico é continuidade na carreira, e tem um outro lado que quer continuar dando esse pico. E aí a gente fala que tem a Disneylândia e tem a realidade. São duas coisas muito parecidas tanto na música quanto no cinema. Se você pegar, por exemplo, os indicadores da Ancine do ano passado, foram lançadas 99 longas aferidas pela Ancine. Desses 99, você tem 8 com mais de um milhão de espectadores. Você tem 91 com menos de 40 mil espectadores. Então, você tem 8 que estão na Disneylândia da produção de cinema no Brasil, que tem mais de um milhão de espectadores, e os outros 91 não tem 40 mil, e desses 91, 70 não conseguiram 10 mil espectadores. Na música, isso é projetado numa escala 100 mil vezes maior. Você tem 100 mil músicos no Brasil, e você tem uma meia dúzia que conseguem ainda estar nas grandes gravadoras e vão tocar como headliner do Rock in Rio, ou vão ter música na rádio porque paga jabá. E você tem 99 mil, que a única solução que eles têm hoje é entender essa continuidade da carreira. Até 5, 10 anos atrás, nem isso eles tinham. Então, por exemplo, hoje a gente consegue organizar uma turnê que sai de Fortaleza e chega até o Acre, que faz 60 shows em 60 dias. A gente não conseguiu arranjar artista que aguenta. Mas já tem plataforma suficiente pra isso. Então, em vez do cara hoje tocar pra 100 mil pessoas, ele tá tocando pra mil numa casa de show menor. Ele tá tocando pra 500, ele toca pra 700. Numa terça em Itabirito, ele topa tocar pra 70 pessoas, porque faz parte da turnê dele. Mas, ao mesmo tempo, ao invés de pensar só essas duas pontas, a gente tenta usar seu diagonal. Então, uma das coisas que a gente discute também, que a gente recebe, já dentro da pergunta do deputado, é esse lance de como que a direita e a esquerda, em determinado momento, chegam no mesmo lugar. Você tem uma parte da esquerda que, em determinado momento, nos vê como hipercapitalista. E você tem uma parte grande da direita que nos vê como os novos comunistas. E isso acontece, mais ou menos, quando você tenta mediar dois pontos que, geralmente, estão em guerra. Então, a gente vira um pretexto pra contradições que nem são nossas. São contradições da própria falta de diálogo entre essas pontas. Então, na música, a gente sempre tentou fazer isso. Como que o Macaco Bong conseguiu, em 2008, saindo de Cuiabá, ser o melhor CD do ano da Rolling Stone, que é a maior revista de música do Brasil? Em 2006, tinha sido Paulinho da Viola. Em 2007, Chico Buarque. Em 2008, foi o Macaco Bong, vindo de Cuiabá. Uma banda instrumental, com músicas de 7 minutos, que saiu de Cuiabá e foi o melhor CD do ano. Até então, era impensado. E ano passado, quem ganhou o VMB foi o Vanguard, que também é de Cuiabá. E ano passado, nesse mesmo VMB, quando a Gabi Amarando subiu lá, ela falou obrigado pro Fora do Eixo. E se for perguntar pro Emicida, ou pro Criolo, dois artistas que não necessariamente surgiram na rede, onde eles mais tocaram no Brasil, eles vão falar que eles tocaram com a plataforma do Fora do Eixo. Então, ao mesmo tempo que a gente tá trabalhando pra que esse pequeno artista consiga trocar pra 150, 200, 300, 400 pessoas, ou mil, duas mil, os artistas que conseguem passar um pouco dessa barreira do mercado médio e crescer, pra não ser mais a Ivete Sangalo, que toca pra 200, 300 mil, mas que tá tocando pra 30 mil, 20 mil, 10 mil, a gente tá criando o ambiente pra que esse artista também consiga dar esse passo, caso tenha um ambiente favorável para fazê-lo. Então, é mais difícil, mas foi a forma que a gente resolveu enfrentar. Ao invés de a gente ficar só do lado de quem acha que não tem que tentar o pico, ou do lado de quem acha que aquele outro mercado não serve pra nada, a gente tentou mediar. E pra concluir, a gente fez uma opção lá atrás. A gente tinha duas opções. Uma era trabalhar pra que 50 mil músicos no Brasil pudessem circular, e correr o risco de ser chamado de explorador, porque não dá pra pagar todo mundo. Ou escolher que a gente ia trabalhar só com 500 artistas e ser a panelinha, que ia conseguir pagar pra aqueles 500 e ia formar uma nova indústria. A gente optou por não ser uma nova indústria. Hoje, com o número de festivais que a gente tem, com a capilaridade que a gente tem, com o sistema de distribuição de CD que a gente tem, e com a capacidade que a gente tem de organizar as casas de shows e etc., a gente poderia ter substituído a EMI, a gente poderia ter substituído a Sony, e ter criado uma grande empresa, uma joint venture nacional, saca, ligada diretamente a 500 artistas, e cobrado, inclusive, o fonograma deles, e parte do cachê. A gente fez uma outra opção. A gente resolveu expandir e pensar muito mais política pública. Vamos estruturar o processo de política pública, que são 100 mil artistas, e eles não estão conseguindo se apresentar. Começando pela pergunta do Jean. Queria fazer um paralelo, inclusive, com o que acontece no jornalismo, com o que você colocou, que são as artes, que é o Star System. Acho que tem uma certa similaridade, não no tamanho da fama, mas sobretudo numa questão do ego, que move grande parte da mídia, grande parte do jornalista individual, na hora que ele vai para a profissão. Esse ego nunca é satisfeito, da mesma forma que um artista, que move milhões, mas ele sempre se coloca, sempre se protegeu, sempre se colocou numa posição um pouco semelhante. Quando ele atinge posições interessantes, ou o nome dele vai para a capa de um grande veículo, e ele, independente da qualidade do material que ele reproduz, ou que ele produz, pauta a sociedade. Isso estimula um tipo de vaidade, um tipo de princípio, que move o jornalista, que acho que tem muito a ver com uma mudança de paradigma que precisa acontecer na arte, e precisa acontecer, sobretudo, na comunicação, que é um terreno que, na minha opinião, está passando por um processo muito saudável de banho de realidade. Ou seja, em vez do comunicador ficar na torre de marfim dele, ele precisa vir mais para o chão, precisa vir mais para a rua, que é o lugar onde o repórter deveria estar sempre, e não no vigésimo andar de um edifício que, francamente, não se sustenta mais. Sobre o processo da Mídia Ninja que você colocou, é uma pergunta muito melhor do que a resposta que eu tenho para dar, na verdade. Porque a gente está em processo, a gente está descobrindo todas essas respostas juntos, na verdade. O que acontece é que a Mídia Ninja, ela foi pensada, e a gente fez um chamado público à Mídia Ninja, muito antes dos protestos começarem. Era muito mais fruto daquela coisa que eu falei no começo da minha fala, na minha primeira fala, aliás, que era sobre a percepção de que havia uma crise existencial no jornalismo, havia uma crise de mercado no jornalismo, e havia uma massa de jovens comunicadores que queriam fazer parte desse mercado de mídia, não necessariamente chamando de jornalismo, e que a nossa proposta era vamos reunir essa turma, vamos usar esse potencial para a gente pensar, inclusive, a viabilidade econômica desse jornalismo junto, fora do modelo vertical e do modelo de exclusividade comercial. A ideia era que esse laboratório fosse feito com mais calma, com mais tempo, experimentando na prática, com os jornalistas, digamos, mais experientes e com a molecada que se sente empoderada e que ia fazer parte dessa equipe. O que acontece é que as marchas vieram, a primeira reunião que a gente tinha marcado para começar a falar sobre o processo editorial coincidiu com o primeiro dia de grande repressão violenta em São Paulo, e a gente cancelou essa reunião e foi para a rua. O recurso que a gente tinha mais à mão literalmente estava na nossa mão, que era o celular e a transmissão ao vivo, foi o que a gente usou, a gente nunca hesitou em fazer algo porque nos faltava a sofisticação ideal, digamos, a gente vai e faz, é melhor fazer do que não fazer. Ainda mais numa escassez de cobertura que a gente sentia que estava acontecendo. tentando pegar nos pontos que você colocou que é muito importante ouvir o outro lado. A gente, por enquanto, está muito focado na questão do ao vivo mesmo. Então, assim, o nosso princípio é ouvir não o outro lado, todos os lados possíveis. Virar não só a câmera para todos os lados, mas dar voz a todo mundo que está na rua. Que num contexto de manifestação é relativamente simples e a checagem já é in loco. O que está acontecendo é o que a gente mostra e a gente entende que a informação já está checada por isso mesmo. Há um processo paralelo acontecendo hoje que é muito difícil e muito interessante também que é como é que a gente vai pensar o nosso site e como é que a gente vai pensar esse processo de reportagem não ao vivo. A investigação, absorver esses jornalistas e ter mais esse debate interno do que essa orientação. porque do mesmo jeito que nos cobram uma certa nos cobram uma qualidade uma isenção que dificilmente se cobra da grande mídia apesar da gente ser um processo laboratorial e uma rede muito jovem assumidamente mas também nos projetam um tipo de estrutura que a gente realmente não tem e nem quer ter. Por exemplo, eu sempre sou apontado como líder da Mídia Ninja ou diretor de redação ou editor da Mídia Ninja e eu não sou não quero ser ninguém da Mídia Ninja me obedece e é bom que seja assim as pessoas me ouvem assim como eu ouço eles a gente resolve os nossos fluxos no processo. Há um processo simultâneo que responde também um pouco da pergunta em relação ao critério e a posição que é o repórter ser muito valorizado ao contrário do editor o repórter começar começar a ser mais responsável pelo que ele transmite e começar a ser mais autor da própria versão dos fatos que ele apresenta. A gente se tornar muito mais uma rede uma plataforma do que um veículo com uma linha editorial. E isso eu acho que deveria ser também uma provocação aos grandes meios de comunicação. E aí eu respondendo também um pouco o que o deputado Evandro colocou que eu acho muito interessante que é a grande mídia sendo vista como essa força conservadora manipuladora. Eu acho um pouco eu não gosto muito de apontar essa grande mídia como vilã da mesma forma como eu não gosto como apontam as instituições políticas como vilão. O Congresso Nacional é um vilão porque ele é feito de pessoas pessoas que foram para esse mercado para esse campo para esse campo de ação com as mais diversas intenções e as mais diversas ideologias. Tem uma esquizofrenia que o Jean deve conhecer muito bem que assim eu não conheço ramo profissional com mais gente de esquerda do que no jornalismo. Você vai numa redação Folha de São Paulo Estado você vai conversar com as pessoas todos eles votam em partidos de esquerda ou que se dizem de esquerda ou eles se basicamente se dizem de esquerda ou basicamente eles se dizem de esquerda. Eles têm valores que na verdade são os valores que os levaram para o jornalismo antes de mais nada. É muito difícil você ver um jornalista que entrou nessa porque ele queria ficar rico ou porque ele queria ficar famoso. É basicamente porque ele sentia que há um papel político há uma importância social na difusão de informação e no caráter até um pouco heróico que o jornalismo inspira sobretudo em gente muito jovem. É exatamente essa motivação que eu vejo na mão de muitos jovens hoje com o celular na mão cobrindo rua. Um sentimento de importância que tem a ver com o ego mas tem a ver também com a coletividade. Tem a ver com a generosidade e com a coragem de ir à rua transmitir informação. Não vou dizer feliz ou infelizmente a realidade é a maioria desses jovens que estão entrando na mídia ninja hoje não vem do jornalismo. Eles vêm de um sentimento público do ativismo da própria rua da vontade de se comunicar. Então assim eu acho que esse processo todo vai se enriquecer muito quando a gente a duras pernas conseguir criar não só um veículo um pouco mais reconhecido quer dizer site mas sobretudo uma forma de financiamento desse jornalismo. Ele não é tão caro quanto a grande mídia gosta de falar quer dizer o jornalismo de verdade é caro portanto precisamos ter anunciantes precisamos ter grandes prédios salários altos mas ele custa dinheiro sim ele precisa de dedicação e é justo que pessoas consigam viver dignamente disso o que não significa uma lógica de lucro capitalista significa uma lógica na minha opinião antiga títese do capitalismo que a gente está disposta a oferecer mais do que pede em troca mas precisa ter algo em troca financeiramente também senão isso não vai ser sustentável a gente vai ser eternamente amador e a gente vai ser eternamente percebido com essa com essa crítica justa que o nosso trabalho ainda é ainda é muito precipitado e ainda muito mal acabado do ponto de vista jornalístico tentando ser bem breve mesmo fazendo um comentário que me pediram para falar sobre a lei de iniciativa popular considero ela absolutamente essencial eu queria juntar ela com o marco civil regulatório da internet que juntamente com o projeto de lei de iniciativa popular compõe na minha opinião uma reforma da mídia muito mais interessante eu acho que o projeto de iniciativa popular é excelente muito bem construído por gente que está nessa luta e entende disso muito mais do que eu que sou relativamente novo nessa questão política e no entendimento legal das questões da própria mídia mas eu acho que ela também ele também tem uma certa obsolescência na hora quando a gente pensa que muito das concessões do espectro eletromagnético vão se tornar não irrelevantes mas menos relevante quando em muito breve a TV se fundir com a própria internet o que vai significar uma necessidade de uma concessão pública quando a pós-TV daqui a muito pouco tempo tiver no mesmo controle remoto que a rede globo tiver essa vai ser uma revolução gigantesca na comunicação ainda em gestação mas a gente está no sétimo mês a gente não está ainda no comecinho está muito próximo disso não é um zigoto exatamente ele já está assim já dá pra ver mais ou menos o sexo a questão é os grandes meios de comunicação sabem disso muito bem não é à toa que eles editorialmente criminalizam qualquer discussão de mídia está achando de ditadura está achando de Cuba está achando com todos os clichês preconceituosos que jogam em cima da esquerda sobretudo e as empresas de telecomunicações sabem disso muito bem como um mercado absolutamente zilionário nos próximos anos e tem na minha opinião o ministro das comunicações Paulo Bernardo hoje como um verdadeiro representante dos interesses deles e é isso que eu convido os políticos a pensarem comunicação e mídia como uma pauta absolutamente transversal que deveria ser muito mais na minha opinião discutida com essa comissão Ministério da Cultura Educação Ciência e Tecnologia sobretudo porque ela diz respeito a infraestrutura da nova democracia que é a sociedade em rede vou fechar um comentário muito breve que eu faço questão de fazer sobre a Carta Capital que ela foi colocada aqui como algo estranho como é que a Carta Capital o criminalizou ali foi uma atitude absolutamente não jornalística aquilo foi uma diferença pessoal feita com muita má fé não nos procuraram de maneira honesta isenta minimamente mas honesta mesmo muitas calúnias foram ditas lá não ouviram o tal outro lado que é um dogma jornalístico e o jornalista responsável Lino Pocchini não revelou não foi transparente com o seu público de falar que ele sim fazia parte da construção da própria mídia ninja saiu por iniciativa própria de maneira absolutamente pacífica e depois por motivos que eu não arrisco dizer porque eu não sou psicanalista ele resolveu partir pra tropa de ataque ao fora do eixo e realmente fechando minha fala que eu preciso ir embora pegar o voo falar um pouco sobre o que foi colocado pelo deputado sobre como trataram Obama nessa questão toda eu queria dizer uma grande pauta que pra mim está na essência do jornalismo hoje em dia é a questão da espionagem a questão do Edward Snowden antes do Julian Assange mas agora do Edward Snowden de como isso não é uma grande pauta de como isso não move um décimo da indignação midiática que escândalos muito menores dentro do governo federal dentro do congresso nacional dentro do fora do eixo ainda se discute depois de uma violação absurda de uma quebra total de paradigmas democráticos globais do presidente que se diz do século XXI o Barack Obama da discussão se de fato a viagem da presidenta aos Estados Unidos essa é a pauta essa é a pauta sinceramente isso é uma vergonha e eu acho que está por trás de algo mais crucial ainda do que o Snowden que é a nova disputa do século XXI que é transparência está se criando no mundo politicamente algo muito perigoso que é privacidade é para o Estado e transparência é para o cidadão de maneira obrigatória o cidadão não tem papel é uma inversão total quando qualquer bom senso democrático na mesma questão ideológica o cidadão deve ser protegido na sua privacidade e o Estado deve ser absolutamente transparente isso na minha opinião é o norte democrático que a gente deveria procurar e representar na grande mídia no congresso no debate público e tudo mais muito obrigado amém é amém é amém 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 Obrigado.